Tá piscando, irmão? Tá. Então se tá piscando, já sabe, tá gravando. Cara do céu, véi. Vim entregar uma pizza agora do inscrito do canal, irmão. O Guilherme, tiozão. Ô, mano, um salve pra você, meu querido. Obrigado aí pra você acompanhar nosso humilde canal. Aí o cara pagou, véi. E sacou 10 conto de caixinha, tiozão. Ah, não. A felicidade do motoboy é ganhar uma caixinha, tiozão. Nem que seja um real, dois reais. Tá bom demais, irmão. Valeu. Obrigado mesmo, tio. Um cara aí que reconhece as dificuldades de um motoboy, né não, mano? O cara firmeza, mas firmeza mesmo. Valeu, tiozão. É, eu passei pela direita e tava todo mundo parado, tiozão. Tá cheio de pizza pra entregar, meu irmão. E aí, Guilherme, isso aí, tio. Valeu, obrigado, de coração. Céu, cara. Roda a vinheta aí. Tá piscando, irmão. Pera aí que eu vou ver. Tá, tio. Então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando. Bom, pessoal, e outro assunto que eu queria falar com vocês é o seguinte. Uma pessoa aí entrou no meu canal, deve ser inscrito, porque ele tem feito os comentários, alguns comentários aí. Ele entrou no canal aí e colocou a seguinte mensagem aí. Vou colocar aí pra vocês verem. É o Eduardo Evangelista. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro pra você que eu registro a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy motofilmador. Eu não invento nada. Tá, tudo que eu coloco no meu canal e as imprudências, as infrações de trânsito, realmente foram cometidas na minha frente, né? Eu não sou o dono da verdade dizer, ah, eles cometem infração de trânsito e eu não. Não, eu também cometo infração de trânsito. Agora, seria leviano da minha parte eu dizer que a maioria das infrações de trânsito são cometidas por motoqueiro. E é mentira. Isso não é verdade. A maioria das infrações de trânsito são cometidas por motoristas, até porque a quantidade de carros são maiores do que de motos, entendeu? Agora, pelo fato de eu dizer que aqui é a cidade dos barbeiros, né, meu, que posse de caudas só tem barbeiro, que posse de caudas tem maus motoristas e tal, não me dá vontade de sair daqui, né? Que nem você disse aí. Se você aqui só tem barbeiro, vai embora, vai pra outro lugar, né, meu? Vai pra outra cidade. Não, não tenho vontade de ir pra outra cidade. Eu não nasci aqui em Poço de Caudas. Não sou hipócrita de dizer que eu nasci aqui e eu tenho que ficar aqui e tal. Não, eu moro aqui porque eu gosto daqui. Eu gosto da cidade de Poço de Caudas, né, meu? Aqui eu construí uma parte da minha vida, né? Eu tenho aí meu filho, o Isaac, tenho meu outro filho, o Juninho, que mora aqui. É um filho que eu tenho de 23 anos, no primeiro casamento. eu tenho amigos aqui, né, apesar da minha mãe e do meu pai morar em Ribeirão Pires e minha outra filha morar em Ribeirão Pires também, mas eu tenho amigos aqui, né? Não tenho vontade de ir embora. Sem contar que barbeiro tem em todas as cidades, né? Quando eu falo que aqui é a terra dos barbeiros, é uma força de expressão. Porque a hora que você sai de casa, a primeira coisa que a primeira coisa que acontece quando você liga a câmera são os flagrantes de inflação de trânsito. Não sou também hipócrita de dizer que eu não cometo inflação de trânsito, eu cometo. Porém, as minhas infrações de trânsito não trazem nenhum risco à vida de ninguém. Por exemplo, quando eu não respeito o pare, eu não estou entrando na frente de ninguém. Quando eu não respeito, por exemplo, uma placa de limite de velocidade, eu não estou cometendo essa infração por exemplo, onde tem um local que tem muitos pedestres, né, meu? Não. Se, por exemplo, o limite é 80, eu estou a 100, é no lugar que dá para andar a 100, né? Agora, se o limite é 80, você não pode andar 150, 140, né? Se o limite é 100, dá para você andar aí uns 120, 130, entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro. Não sou hipócrita de dizer que eu não cometo infrações de trânsito, até porque a minha profissão, os outros motoboys vão concordar comigo, ela meio que, vamos falar o português, claro, ela força você a correr, né? Que nem o Thiago Luquez pega no meu pé, pô, Itamar Manera aí, porque o cliente não vai lá na sua casa te visitar, se você cair, se você sofrer um assinante, mas eu não estou correndo pelo cliente, né? Eu não corro pelo cliente, os motoboys correm, que não é o meu caso, eu até ganho fixo, mas tem uma bonificação lá se você faz mais entrega, eu ando mais, eu corro mais, por quê? Para mim poder ganhar mais, entendeu? Essa que é a realidade, não é por causa do cliente, não é por causa do cliente, o que é aquilo? É água, será? Ou é óleo? Eu queria deixar bem claro aí para o Eduardo Evangelista que eu gosto, que eu não vou embora porque eu gosto aqui da cidade. E sem contar que eu criei o canal com esse intuito, né? De mostrar o dia a dia de um motoboy e as suas dificuldades no trânsito de Poço de Caldas. Porque aqui o pessoal realmente não tem educação no trânsito. A realidade é essa, né meu? Quantas e quantas vezes eu já peguei aí, ó, motorista falando no celular, motorista usando o WhatsApp, motorista furando o farol vermelho. Tem inúmeras infrações de trânsito envolvendo motoristas. O Fábio Dabros também fala que lá em Curitiba também tem muitos motoristas que cometem infração de trânsito, o Mauro que é lá de São Paulo, né? Eu falo que aqui em Poço, a cidade do Barbeiro, que você acaba de ligar a câmera, você pega uma coisa errada. Entendeu? Você acabou de ligar a câmera, você já pega fazendo coisa errada. Às vezes eu vou abrir o vídeo, pá, tá piscando, tá piscando, já sabe, tá gravando, pá, 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 aquela coisa toda, aí quando vê, o cara já comete infração na minha frente, né? Então eu resolvi criar esse canal pra realmente mostrar. O objetivo não é denegrir a imagem da pessoa, falar assim, aquele cara ali tá cometendo infração de trânsito. não. O objetivo não é esse. O objetivo é que um dia aquela pessoa que cometeu uma infração de trânsito viu, veja o que ela fez, né? E ela possa ter a consciência de não fazer mais aquilo. Esse que é o objetivo, né? Agora, se você se sentiu ofendido, né? Você me perdoa, não foi essa a minha intenção, né? De falar que aqui é a cidade dos barbeiros. Realmente aqui tem muito, muitas pessoas que cometem infração de trânsito, tanto motoqueiro quanto motorista. Mas a gente vê também que tem muitas pessoas aí que fazem as coisas certas. E aí, beleza? Chique, você? Só na luta? Meu irmãozinho é motoboy, ela tá na correria aí, ó. Na vida louca aí que é o motoboy. E eu vou passar no amarelo, tio. Aí, é uma infração de trânsito? Não! É uma... Atenção! Tava vindo outro carro lá a hora que eu passei no amarelo? Eu ameacei a vida de um pedestre que tava atravessando? Não. Então, mas também cometo infrações de trânsito. Não sou hipócrita, não. Aqui não tem hipócrita. Só que quando o motorista comete infração de trânsito na minha frente ele tá colocando a minha vida em risco. Quando ele usa o celular na minha frente, quando ele fala no WhatsApp na minha frente, quando ele tá mudando de faixa sem dar seta na minha frente, ele tá colocando em risco a minha vida. A minha vida que ele tá colocando em risco. Então, eu me acho no direito de filmar a burrada que ele faz. Entendeu? Então, é essa que é a questão. A questão é só essa. Eu não quero aqui denegrir imagens de ninguém e falar cidade dos barbeiros. Não! por falar não. Não quero denegrir a imagem de posse de carro. Posse de carro é linda, maravilhosa, tiozão. Mas quando o cara vir pra cá ele tem que tomar cuidado. Isso aí, você pode ter certeza disso, principalmente se ele for motoqueiro. Porque quantas e quantas vezes eu já tomei fechada, sem filmar. Quantas e quantas vezes aí já corri risco de vida por causa de infração de trânsito de motorista barbeiro. Muitas e muitas vezes. Entendeu? Então, essa que é a questão. Mas volta a repetir. Me perdoe aí se você se sentiu ofendido com algum vídeo. Já estamos chegando aqui na sua fitela. Você me perdoe, mas não foi essa a intenção. Beleza? Então, é isso aí. Fique com Deus. Vamos ficar agora com a palavra de Deus do pastor Marcelo Batagini. E é nós, estamos juntos. Que Deus abençoe a vida de vocês e proteja vocês aí dos barbeiros. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Mais um momento juntos aqui para aprendermos uma palavra. Uma palavra muito bacana. Salmo 3, versículo 8 diz assim, Do Senhor vem a salvação. Não tem aqui margem para outros salvadores. Aqui está escrito, Do Senhor vem a salvação. Você é salvo. Pastor, o que é ser salvo? O último dia da sua vida nessa terra. Você vai para onde? Pastor, não acredita se trair de céu e inferno? Não, não tem importância. Continua existindo. Talvez para aquele que não acredita nem em céu e nem no inferno, eu acho que vai conhecer a realidade do inferno. Então, do Senhor vem a salvação. Então, a salvação não vem de mim. A salvação não vem de um fulano ou do beltrano. A salvação não vem das boas obras. Entenda o seguinte, o céu não é recompensa para bons e nem inferno é o pagamento para os maus. o céu é a graça de Deus, é o favor de Deus que eu não mereço para aqueles que aceitaram que o Senhor veio me salvar. Eu preciso de um salvador, você precisa de um salvador, você não dá conta de se salvar. não é uma auto-salvação, A-U-T-O, mas é uma salvação do alto, auto-A-L-T-O, é uma salvação que vem do Senhor. E esse texto aqui ainda diz mais assim, e do Senhor vem a salvação e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Então, existe uma bênção, existem benefícios para aqueles que tem o Senhor como seu Senhor e Salvador, que tem Jesus como seu Salvador. não só a salvação, mas um pacote completo, bênção. Jesus um dia disse assim, João 10, 10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham essa vida abundante, plena. Ele não veio para te dar uma religião. Larga dessa religião e vem para a minha religião. Não, eu vim para dar vida. Você e eu sem Jesus, às vezes eu brinco lá na igreja, é um bando de zumbi, Walking Dead, corpo e alma, mas sem espírito. Então, você precisa aceitar isso daqui. Estou te falando enquanto é tempo. Um outro versículo diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Enquanto você está ouvindo, enquanto você tem, aceite, receba, procure descobrir o que Cristo fez por você e receba a salvação que vem exclusivamente dele. Não estou te falando de religião, estou te falando de uma vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor seja a tua salvação. Amém? Ô, HAPPY DAYS! HAPPY DAYS! Ô, HAPPY DAYS! HAPPY DAYS! Ah! VEH! VEH! A CIDADE NO BRASIL